Quem que fez o gol foi o Max Leonardo, menino da vila E o que você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado, muito obrigado Nesse jogo foi pra vocês, quem você acha que predominou? Por que o Flamengo foi superior e conseguiu esses 3x0? No meio do tempo a gente não tava conseguindo acertar o último passo Não, peraí, vou te interromper, tá cansado pra caramba, você saiu agora a pouco O Flamengo é assim No último tempo eu saí cansado mesmo, exausto Esse aí, Flamengo, Flamengo é assim mesmo E agora respira um pouquinho mais E me conta por que você acha que o Flamengo conseguiu esse resultado e tá na final Esse time guerreiro o tempo todo Competitivo pra cacete Desculpa E é isso aí Isso aí Valeu, valeu O que houve ali com o Rodrigo? Vamos falar do jogo? O que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer uma pergunta? E freve estressado aí Aliás, olha só, teve uma pergunta do repórter Arthur Covri, né, da rádio Band News FM E aí o Cássio... Vamos ver, vai Veja Vamos ver, vamos ver Uma confusão com o argentino Jamais a gente pode ficar de fora Tem que ajudar os companheiros Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente Mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga E aí